Play! Caraca, olha a cara dela. É? Guerra na Estela. Guerra na Estela. Guerra na Estela. É? 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 O que é isso? Eu estava esperando mesmo, ó. Você já sabe, né? Tem exército grande, 3D, corta solto. Você já sabe, né? Você já sabe, né? Você já sabe, né? Eu tenho que ir para o caminho e para o caminho. Eu tenho que ir para o caminho e para o caminho. Olha lá! Pô, mas é 3D mesmo? Será? É 3D, né? Mas já está 3D mais bem feito, vou falar. Não é um 3D de Overlord, não, que é meio... muito esquisito. Qual o poder de Mãe? O que é isso? O Mãe? O que é isso? Eu vou me enviar. Ei, tem que largar o caminho. E a gente vai me matar. Eu vou! Nossa, todo mundo caiu, mano. Tá, salvo eles e os restos, foda-se... O que é o seu poder? Você está em um lugar em um lugar? É um lugar tão grande! Ah, não está de ver? Vocês estão caindo? Você está me lembrando? O que é isso? 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 Não importa! O que é isso? 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 Nós somos espíritas. Nós não precisamos de destruir o mundo. Nós precisamos de destruir o mundo. Eu acho que é isso, mas... O que é isso? Eu não acredito. Eu não acredito. O que é isso? O que é isso? Eu não acredito. É triste. Se você for só um homem, você pode me servir. Não é um homem. Eu já vi o seu homem. O que é isso? Eu não acredito. 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 Não acredito. O que é isso? Eu não acredito. Eu não acredito. Mas não acredito. É uma coisa? Eu tenho certeza! Eu não acredito que ganhe um homem. O que é isso? Eu não acredito. Eu, 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 enrogo amarei. Isso! O que ela vai fazer com o Makoto? Será que ela vai, sei lá, de algum jeito do Makoto aparecer aí pra ajudar? Porque o Makoto é forte pra caramba. O que? Ah... O que? O que? É... É... A força da mulher. Se eu sou uma plataforma da mulher, tem uma希望. Todos! Talvez um pouco mais. Ei! O que é que é que é que é que é o Makoto? O que é que é que é que é que é o Makoto? O que é que é que é que é que é que é a ela? O que é que é que é que é que é o Makoto? Espera aí, buguei. Eu acho que não tá na cronologia certa. Eu acho que tá no final da temporada passada, né? Não era na temporada final que ele tava lutando com aquela mulher ali, ou não? Tô viajando. Mas ele não foi transportado, foi? Mas ele não foi transportado. Mas ele não foi transportado. Mas ele não foi transportado. Pois é. O J.O.O.O.O.O! O D.O.O.O! Você é o rei! Oh 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 oh... Tcha... Pra fazer uma força de assistência. Ok! Então por favor, vou chamar de V.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Tá porra! Ela ficou forte pra caralho, fi! O que é isso? Você seja um boazinho, ele me dá cobertura. Caraca! Caraca! Boa, God! Esqueceu que tem as outras também? Caraca, ele mudou de cor, irmão! Caraca, ele ficou de bronze, filho! Ela vai se sacrificar, né? Ela vai se sacrificar. Ela vai se sacrificar. não vou deixar ainda não é tudo da gente caraca, as costas dele é estranha foda, arrepiei o que eu penso da morte nossa, ela queimou, ela virou pó mano, muito foda essa cena ela ter sido explicado só que eu ainda estou bugado na cena do Makoto, mano não entendi acabou? não ah, vai te ferrar, ô seu mesquinho, filho de uma égua tu é muito otário, irmão você é manipulado demais, ô trouxa manipulado demais, nossa senhora não matou, né caraca, ele fez caraca ele fez uma casca, mano de defesa caraca Mano, eu buguei no lance do Makoto, véi. Ah, voltamos o presente, então era isso mesmo, tava no passado. A medida que o salão era jornada até a cidade, tá, então, eles vão se esbarrar ainda. Aquilo lá, eu quero que me expliquem aqui nos comentários quem entendeu, porque eu buguei. Aquilo lá que trouxe e ele tava lutando com aquela menina é a mesma menina do final da temporada ou eu tô viajando? Comenta aqui nos comentários só pra esclarecer essa dúvida minha. É isso, galera, tamo junto, valeu, falou, fui!